Não sei se foi entrevista sabatina, enfim, né, vamos aguardar as próximas entrevistas pra ver a conduta dos jornalistas de ontem, mas numa das abordagens ali, né, pro presidente, ele na verdade não foi abordado em relação a planos de governo, foram feitas algumas críticas e numa das perguntas que foi falado que ele não cumpriu as promessas passadas, o Bolsonaro ele se defendeu em relação, né, à campanha de 2018, quando ele falou de baixar a inflação, redução do dólar, taxa de juros, por exemplo, ele usou, né, o argumento que ele usou ali, é que realmente essas, ele reconheceu que não conseguiu cumprir essas metas, mas ele falou que elas não foram confirmadas como planejado por conta da pandemia, por conta da seca do Brasil e também falou sobre a guerra na Ucrânia, o impacto inflacionário no mundo todo, ele inclusive citou que o Brasil tem se recuperado bem, né, um único país aí com deflação, diferente até dos Estados Unidos e outros países que ele citou. É, mas é uma deflação forçada, né? Tudo bem, mas aí ele, eu tô só usando aquele argumento do que ele disse, mas aí ele também lembrou a questão do desemprego, que segundo o próprio IBGE, é verdade, menor taxa desde 2015, e aí ele falou da recuperação do Brasil, sem planos para como vai manter a política econômica, falou que manteria mesmo a política econômica se for reeleito, mas eu queria entender a sua opinião, você como economista, o Brasil está mesmo melhor que os outros países, como ele falou, ou é discurso de candidato? Tá, melhor sim, podia estar melhor, se não fosse aquele gasto maluco ano passado de estourar teto, se a gente não estourasse tanto teto, a gente estaria melhor ainda, mano. Mas sim, estamos com dados bons de emprego, sim, estamos com dados bons de inflação. Falar, ah, nós estamos tendo inflação e o mundo não tá, Bolsonaro, aí foi uma medida de via Congresso de baixar imposto. Se não fosse essa medida de baixar imposto, a inflação teria sido de 0,70 em julho, mas sim uma inflação baixa comparado com o mundo. Então, nesse momento, nós estamos melhor do que o mundo? Sim, estamos melhor do que o mundo.